Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou dar um aviso aqui pra vocês, por isso que eu tô tentando postar esse vídeo desde ontem já, Lomoft parte 2 dos amigos, mas eu não consegui por conta das músicas dos Lomofts e das músicas que eu tava colocando no vídeo assim em si. Por que não pode? Porque o YouTube dá direitos autorais, ou seja, eu postei o vídeo duas vezes e o YouTube pegou e excluiu o meu vídeo porque a música é tipo, é de outro artista e eu não posso colocar música no meu vídeo, por isso deu direitos autorais. Então agora segue o vídeo aí, infelizmente eu reagi os Lomofts sem música mesmo, porque o vídeo ficou da hora e eu não pude apagar o vídeo, então curte o vídeo aí, mas esse foi o problema, os Lomotifs não vão aparecer com música, é isso, então vê o vídeo completo. Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a parte 2 do vídeo anterior e agora eu vou reagir o resto do pessoal que ficou, reagiu dos Lomofts, tem mais acho que uns 5 ou 6 pra mim reagir, então eu vou reagir o primeiro, vai ser uma amiga minha de sala, faz cota já, o nome dela é Gabriele, então eu vou pegar o celular aqui agora e vamos reagir ela, o primeiro dela vai ser. Então, eu gostei pra caramba do vídeo, não vou confessar não, vou falar aqui pra vocês, eu já quis ficar com ela, tentei no último, no máximo, ela sabe disso, enchi o saco que tem, 50 vezes mais ou menos eu tentei, mas ela não deu a chance de agora, mas o seu vídeo tá muito louco, ficou muito da hora. Bom galera, agora eu vou reagir no meu irmão, meu, que foi criado junto com nós lá, onde eu moro lá, e eu vou reagir o dele agora, então bora lá, vou reagir. Mano, ficou ó, Você mudou pra caramba, hein mano, ficou da hora o seu Lomoft, eu vou ter um corpo desse ainda aí, o cara tá forte, você viu, caramba, mano, esse moleque aí é top demais, ele foi criado pra nós lá no sítio, é um irmão pra nós aqui, ficou da hora o seu vídeo, mano. Então, como eu falei no vídeo passado mesmo, eu postei no meu status do WhatsApp lá, o povo mandado, aí teve uma amiga minha que tirou o print e repostou no dela, e algumas pessoas mandaram pra mim, e eu vou reagir de um moleque chamado Danilo, nem sei quem que é, não conheço, mas vamos lá, bota aí que eu vou reagir. E aí E aí E aí E aí E aí Ficou da hora, mano, as fotos e tal, pelo jeito você toca violão pra caramba aqui, eu acho que você comentou um vídeo, o vídeo anterior que eu postei, que ficou da hora e tal, pelo jeito você toca violão pra caramba, mano, mas ficou da hora o seu locomotivo. Ai, cara. Bom, pessoal, agora eu vou reagir em um locomotivo. Ô, o Mojita, acho que tá percebendo que eu falei locomoft no vídeo passado, agora eu não estou falando locomotivo, é locomotivo, locomotivo, locomoft, é uma merda. Agora eu vou reagir de uma menina que eu conheci no Instagram, o nome dela é Yasmin Ramos, Gatinha, hein? Então vamos reagir aqui. Mano, pena que você mora longe pra cacete, hein, senão eu ia, já sabe, né? É, mano, seu locomotivo ficou muito louco, porque isso é mal gata, só isso tem a falar. A Disney tem que contratar você pra trabalhar lá como princesa mais bela. Bom, galera, agora eu vou reagir em um locomotivo do meu amigo Cauã, Cauã Gomes, meu parça, né, o seu véio safado. Ele entende o que eu chamo ele de véio safado. Eu conheci esse moleque faz mal tempão do Projor, moleque, top demais, e vamos ver o locomotivo dele aqui agora. Caralho, mano, as meninas aí, o moleque parece um monstro, né, maior marião, assim, ó. Tem mais, parece um guarda-roupa, isso. Ô, calma, seu músculo não é, mano, eu vou ter um músculo não disso aí, mas, mano, aqui em cima, músculo demais, caralho. Parece um guarda-roupa, mas, mano, ficou da hora seu locomotivo, assim que eu guardo locomotivo, só um tempinho curto, assim, ó. No máximo 15, também tá bom, tem que ser locomotivo, então, se ficou da hora, por isso também. O bicho só come, viu? Esse chocolate é bom, bicho. Tá louco. Rapaz, não. Bom, pessoal, agora eu vou reagir. Uma menina aí, eu conheci ela só de vista, acho que eu vi ela umas 3, 4 vezes na escola, assim. É, o nome dela é Tatá. Eu acho que é Tatá que a Maria Júlia me mandou. Então, ela bonitinha, hein? Então, coloca o vídeo dela aí. Bom, mano, esse locomotivo ficou bom pra caramba. Ó, você é muito gato, você é louco. Mano, 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 mano. Mas, é isso, você é muito gato, não só isso. Galera, então, eu tô gravando aqui em cima, porque a minha... Ela ligou o ventilador, ela começou a falar lá dentro alto, então, agora eu vou reagir no último vídeo do meu amigo Matheus. Já coloquei um dele, mas vou colocar mais um aqui pra completar, fechar com chave de ouro essas partes do slow moft, então, vambora reagir o dele. Mano, é que nem eu falei do outro vídeo, cara. Seu vídeo ficou muito louco, só que dessa vez eu não gostei, sabe por quê? Porque você não colocou nenhuma foto dela junto, então eu não gostei. Zuei, mano. Seu vídeo ficou da hora, tamo junto. Então é isso, galera. Foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E, mano, agora eu tô postando vídeo cada três dias, então quer dizer que daqui três dias vai chegar vídeo novo aí no canal de vocês. É nóis, tamo junto. Se inscreve no meu canal, deixa o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.